E aí meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, não vai ser uma receita, mas eu vou ensinar uma coisa muito importante aqui pra nossos cozinheiros. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. Lembrando, se você não for inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like e manda pra um amigo pra divulgar o nosso conteúdo, que ajuda bastante, né? E hoje eu vou ensinar como eu afio as facas. A fiação de faca é uma coisa que tem muita controvérsia, um faz de um jeito, outro de outro. E hoje eu vou ensinar do jeito que eu faço, que eu vi num vídeo gringo do Bob Kramer. Se vocês quiserem que eu fale sobre facas e mais histórias sobre facas, deixa aqui no comentário. Então, vem no detalhe. Bom, primeiro aqui temos a faca, que é uma faca Sentry. E uma pedrinha. Uma pedra convencional mesmo. Nem lembro a marca dela. O lado grosso a gente deixa primeiro pra cima e vamos simplesmente umedecer aqui com água. Não precisa deixar de molho. Lá no vídeo o rapaz não deixa, o Bob Kramer não deixa de molho. E a gente vai afiar. O primeiro passo vai ser, ó, é assim, ó, desse lado, certo? Você vai segurar o cabo aqui e vai colocar os três dedos apoiados aqui. Tem que ter uma pressão média, assim, ela tem que gastar. Você tem que sentir que tá gastando a faca. Então a gente vai fazer dez vezes pra esse lado, assim. E depois a gente vai vir ao contrário, assim. Sempre pressionando esse dedo aqui. Tem que fazer um pouco de força mesmo, tá bom? Vou fazer aqui, acelerar o vídeo. E seja bom dia. Não sei se deu pra ver aqui, ó, mas, ó, tá vendo? Tá vendo essa fuligem? É isso que tem que acontecer. Fuligem não, né? Isso aqui é pedra. Fuligem. Bom, a gente vai passar mais dez vezes, mais dez vezes, depois a gente vai virar a pedra. Novamente, só vamos passar água, sem sabão. Por que que ele lá, ele fala pra não precisar passar sabão e nem precisar deixar de molho? Porque a gente quer o atrito. A gente tem que gastar realmente a faca. Você entendeu? E muita gente também fala em relação ao ângulo. Eu gosto de deixar mais ou menos aqui, ó, o tamanho do dedo, que dizem que é o ângulo de 15 graus. Então, vamos nesse ângulo. Terminamos aqui. E isso aqui é muito importante. Ele tenta dar uma estabilidade melhor. Isso aqui é um paninho antiderrapante. Encontra nessas lojas de tecido. Eu paguei R$15,00 o metro. Então, dá pra fazer um monte dessa aqui. Bom, a gente passou. Agora a gente vai usar a chaira. Uma chaira convencional. Ganhei lá na promoção do mofata. E eu gosto de fazer no modo seguro. Você segura a chaira contra o seu corpo, né? E a gente passa a faca aqui. Agora eu vou lavar e eu vou fazer o teste de papel. Vocês percebem como que ela ficou mais, ó, mais brilhosa aqui? Fazer o teste aqui. Outro teste que pode ser feito é vir aqui na unha e ver se ela tá agarrando, ó. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. E é isso. Não esquece de seguir no Instagram, arroba o Cozinha do Zé. Fora isso, vem comigo.